Vamos pegar a posição Frota terrível e afundada Volte com o raio entre as pernas para o cemitério dos galeões Noctilhos e nunca mais saia de lá Liderança mais sem que lutar contra a costa dos vampiros Liderança mais sem que lutar no mar Muito bom Ele animou uns mortos aqui e encheu o exército Selinde escuro? Mas Selinde é nome de Goblin? Não parece nome de Goblin Selinde O Goblin tem todo nome feio Ganhei a bandeira da fúria Bandeira da fúria bate e estala contra o vento A sombra dessa bandeira inspira a ira Tal que só pode ser saciada com o sangue do inimigo Falta um turno Como é que não terminou tudo ao mesmo tempo? Estava recrutando tudo ao mesmo tempo Enfim, sei lá Mais um turno para poder Andar com esses exércitos O que eu tenho aí? Bastante guarda de profundeza Mas acho que dá para defender De qualquer forma Faremos um esforço Para caçar as unidades Nareba vermelha Mais justo Já que ele realmente tem a Nareba vermelha A gente pode colocar Nagbed mesmo Nareba Vermelha Agora eles vão ver A gente tem 4 turnos para aproveitar o máximo de dano nos elfos que a gente puder causar Então vamos indo A gente vai ter ido para cima do Tyrion para finalizar ele A gente vai ter ido para cima do Tyrion para finalizar ele Eu realmente devido ter ido para cima do Tyrion Eu não sei porque eu vim pra cá Aquela última cidade dele E ele está montando exército Eu quero fazer um esforço Ops Tem que fazer um esforço para chegar onde você está. Na real ferrou um pouquinho, porque como eu vou dar força se eu não consigo chegar ai? No próximo ferrou que você vai atacar. Se tivesse um pixel só que a gente precisava, mas ele fechou todo com ele. A frase do Grun agora. Os orelhas pontudas são apenas anões grandes. Excelente frase. Vou melhorar essa daqui. Será que seria bom para a manutenção das unidades? Estou pegando o negócio de manutenção já já. Daqui 5 turnos. Eu sou o boss. Eu sou o boss. Essa aqui é a de uma manutenção do Squig, né? Javaleiro, Lobeiro e Aranheiro. Daqui a pouco eu tenho que mudar o prato. Se bem que eu posso pegar o prato agora já. Sopro do Gagão. Paranéis de Projeto de Goblins e Goblins da Noite. Regeneração para Goblins. Armadura para Goblins. Frenesi para Orcs. Bom, a gente pode colocar esse aqui ó. Frenesi para Goblins e Goblins da Noite. Frenesi para todas as unidades de Fantaria Orc. E... Proteção Fantasmagórica, não. Videnos do inimigo é reduzida. É interessante. Põe Sopro do Gagão. Projeto quase dano explosivo. Caldo da Montanha Sombria. Comedor compulsivo. Após se fartar de aperitivos. Grun está pronto para ir atrás de várias iguarias do mundo. Preparou 4 receitas. Vida mais 8%. Capacidade de Chefão Goblin mais 1. Ok. Tem alguma ideia que eu não coloquei as melhorias? Acho que desse aqui que eu não coloquei. E o outro eu não sei se eu liberei a melhoria de iguarias. Eu vou pegar os Goblins da Noite para melhorar. É, não. Precisa pegar... Qual que é? Esse aqui. O maior que eles. Vou gastar aqui para melhorar os Goblins da Noite no próximo turno logo. Depois terminei de pegar essa redução de manutenção aí. Eu tô achando que eu vou acabar a campanha do Grun dessa madrugada. O Eutário é uma regula. Eu vi o Grun chegando ali putaço. Não tem nem como. Sim, talvez eu esteja me empolgando muito para jogar a campanha do Grun. Porque assim que eu acabar essa campanha eu platinei o jogo. Então... É difícil querer parar de jogar. E se eu fechar a live eu sei que eu vou jogar offline. Então... É melhor continuar jogando. Eu queria muito jogar Doom. Mas eu quero mais ainda Platina Warhammer. Vou tentar olhar aqui para os meus amiguinhos Arcandaki. Eles demoram muito. Estou deixando abrindo aqui o String Raiders né. Para a gente fazer a batalha aí. Ok. Meio Archerice. Nós roubou o projeto dos Mardito Elfo. Agora a gente pode melhorar os Goblins da Noite. Força mais 10% para a unidade de Projétil. Munição mais 10% para a unidade de Projeteis. Volta aqui. Peguei esse aqui. Você já lutou com o Skarsdenk do Paraguai? Quem é o Skarsdenk do Paraguai? Eu? Oh sim! Oh sim! Bom, vocês estão montando exército aqui. Vem para cá né. O que mais importante. Docking! Pegue ele! Tira esse daqui. Melhor ali do outro lado. Maré e Goblin aqui. Nossa! Vem para cá. Falta! Isso é meu. Você pode estar puta, Tyrion. Mas eu vou acabar com essa festa aí. A gente devia ter feito isso antes, mas agora estou indo. Vem para cá. Vem para cá. Você pensa que vai lutar com o Skarsdenk, mas era um Goblin da Noite Normal. Que estava muito louco. Ah não, não é o que você pensa que vai lutar com o Skarsdenk. Tem um Goblin que está se achando o líder. Falando que ele é maior que o Grom. A gente chega lá e é um Goblin da Noite Normal. Mas o Skarsdenk depois vem e se aproveita para atacar os dois. O Skarsdenk é especial. O Skarsdenk é o Grom. Mas eu fiquei feliz que você recrutou essa unidade de mod aqui. Vamos ter um Skarsdenk por sombra. A gente podia esperar o reforço chegar aqui, mas... O X1 desses dois é... É real sempre, então... É real sempre, então... Deixa eles brincar. Eles estão prontos! Mas... Noite! Noite! Aqui... 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 Queria muito saber o que aconteceu com a minha espada de Kane, mas... Tudo bem, né? Aqui... Eita... Aqui... Aqui... Então vamos lá pegar o Velotharion. O que é isso? Eu sou eu! Lothurn! Nós não funcionamos! Vem, vem! Nós somos Jovo! Os lindos estão abrindo! Estou atrapalhando o meu X1! Só para quem não conhece a unidade que eu falei que ele é recrutor de mod que eu coloquei, esse aqui é o Lothurn Skycutter, é basicamente um cortador de céus dos elfos nobres. É basicamente uma carruagem puxada por uma águia, então é uma carruagem voadora, que fica com um lança-serta em cima e três arqueiras em cima, tirando flashes aí. É uma unidade muito boa! mas só vai virar com a unidade muito boa! Vai! Então... Recaindo! Papua! Papua! Papua!! Papua! Amor! Vem! 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 Ela é muito boa desde que ela não tenha que brigar com o Gron, né, velho, não ligado? Aí é outra história. Esses projetos explosivos do Goblin aí. Tá bom. Vamos. Que, que, que! Que, 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 que! Que, que, que! Há essa guerra! Vão! Vão! Vai correr de novo meu otário? Coisa feia, hein? Quem derrubar o passaralho ali ganha um prêmio do Grom, hein? Mas nunca preciso derrubar, se embaranarem todo ai pra conseguir acertar isso Quando a unidade ganha experiência, o que muda nela? Ela ganha mais os atributos que ela tem aqui Não é muito, mas dá uma diferencinha Ela é o melhor Mais ataque, mais defesa corpo a corpo, mais liderança, coisa assim Vamos pegar a reposição Bandeira da velocidade Não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se estivesse em uma ventania Aqueles que asseguem atravessam as intempéries num ritmo bem maior Tá, já vi que você está montando um exército aqui na bigorna, né? Tadinho, Deus do céu Tadinho, Deus do céu Você não pode ajudar quem é que eu possa ajudar Ah lá o exército Davi do céu Ai a base do céu Ele já pega o juízo A armadura do Fortuna É que os que escrevem essa armadura do Fortuna podem entrar nas graças de Hanald E são capazes de reparar golpes mitos com a sorte Pode ser por algum ponto de interesse ali, não tem problema Pode colocar isso aqui pra reduzir a maltenção da galera ali Seu exército finalmente está pronto, né? Agora eu só preciso chutar você daqui. Ok, não sei porque você quis continuar lutando, mas... Agora eu tenho que recuperar essa cidade aqui de baixo. Pode melhorar esse negócio aqui. Porto. Gron, vamos colocar força da arma. Também precisa ser o último ponto, né? Põe vestida mortal. E aí o Gron está no level máximo. A bruxa, seu penúltimo ponto, a gente coloca força da arma também. O Nareba vermelha. Pode colocar... Esse aqui. Esquigs mais tinhosos. Um Esquig não é uma montaria convencional, mas os sobreviventes dizem que tem seu charme. Ataque o apacor mais oito para Esquigs e bônus de vestida mais dez para Esquigs. Depois ele vai poder montar no Esquigs também. Vai ficar top. O Bande. Veio... O Thor a Bressa correu da cidade para atacar, né? Porque sabe que ia tomar um pau ali. O Vórtiss é quase todo nosso. Se a gente eliminar o Tyrion vai ser menos uma dor de cabeça, porque o Tyrion está com a Laeriel e o Tyrion no exército deles. Então a gente elimina dois Senhores Lendários quando a gente destaquei a facção. Aqui eu sabia que se ia atacar porque eu tive que sair para pegar o Tyrion. Saffrey também é bom eliminar depois, porque tem o Caradigan e tem o Belenard, o Senhor Lendário. Ou seja, facção que tem o Senhor Lendário é bom você matar, porque toda facção tem o Senhor Lendário, é claro. Mas os Senhores Lendários de mod são mais fortes do que os Senhores Lendários comuns do jogo. E como eles nunca morrem, eles sempre ficam ganhando experiência, mesmo que você fique matando eles. Quanto mais forte, pior. O Mercadora Bruxa chegou até aqui. Engraquece esse cara! Isso é o preço do Grom! Esse aqui... Felizmente já alcanço o Vale da Gaia... A Guarnição está sinistra! Mas vamos lá! A Guarnição está da pior parte... Que tá bem forte. A Leryl tem bastante guardar gente, é uma infantaria boa, mas não é nada nossa, que coisa incrível. Vai ser uma batalha tensa, vamos lá. Felizmente eu trouxe um gigante catapulta pra poder atacar no mesmo turno. Tá, os reforços estão vindo dessa parte aqui, então a gente ataca essa aqui. Vou mandar os grandão de escudo primeiro. Com os nossos heróis aqui, para limpar a muralha. Vocês esperam aqui, os arcos negros, os arqueiros esperam aqui também, vocês aqui, catapultas ficam aqui, e aqui. Vamos pegar! Vamos pegar! Se você quiser! Você quiser! Puderado de escudo! Você quer que você… Eu não precisaria mandar essa galera aqui, mas a gente vai mandar! Eu não precisaria mandar essas galera aqui, mas o local que vocês vieram aqui, mas o local de escudo é só. Vão passar! A Leryl, devagar! Onde você vai? Pega um dos bichos voadores na muralha. Pega um dos bichos voadores. Não enrola pela escada, não enrola! Não enrola! Pelo amor de Deus, não enrola! Põe a escada! Tem algumas setas bem longe atirando a gente aqui. Dois! É a Laryl que está aqui? Não, o mago nobre qualquer! Vamos proteger aqui da nossa seta, se que ele não vai acertar. Usa sua voz, Vigens! Vamos proteger! Vamos proteger! Vamos proteger! A primeira vez que eu vejo o Tire, ele está com um cavalo. O portão quebrou! Vamos proteger! Vamos proteger! Vigens! 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 Tem um dragão vindo ai Eles tem um dragão de vocês O cara ta gritando, eles tem um dragão, mas o dragão é deles A gente vai matar um dragão, mas o dragão é deles Eles tem um dragão, caia eles Isso é bom, o dragão é deles Vamos matar um dragão Vamos matar um dragão Aqui vamos Aqui vai Vamos salvar o nosso Gigante do Tiro Eu vou matar um dragão A gente vai voar! Vamos! Maltes negros! Sobe aqui na muralha Apesar de ajuda ali A gente vai vir! A gente vai vir! Não sou eu, que é uma águia também que toca nela. Esse serve está mais difícil que o serve de Lothar. Já está todo mundo aqui. Reforça os inimigos? Quem não pode vir? Ah, tinha tanta gente que já passou com 40 mil dedos. Reforça! Eu vou te matar! Com sua voz! Agora estamos aqui! Agora ele já está bem machucado. Tem que brigar com os grandões. Um para o outro. Vamos expulsar o tiro. É, correu. O dragão deles correu também. O Lunar está apanhando bastante aqui. Todo mundo em cima desse dragão lunar. Que é o dragão no jantar hoje. Com sua voz! Não vai chegar na tua porta. Eu não posso correr mesmo assim! Não vou conseguir correr mesmo assim! Meu cartão eu vou vir lá! Existe! Corre! O que? Um monte de Vigilão! Vigilão! O Oeste! O maior, cru e o doido! Vigilão! 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 Vigilão de Vigilão! Op 얼�io! Volgamos! Vigilão! 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 Ginenca, vem! S baptism! Não caiu Você já era parecido que nem o herói O Tyrion voltou e conseguiu se curar com aquela magia dele do item Só tirar a vida dele de novo, sem problema Volta aqui porque não era nem por certeza aproximada Tá curado ai meu gigante Se possível sai daí Que o Tyrion está te focando loucamente Eu já tenho fãs Não 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 Chegou a guardar junto aqui Vou colocar os arqueiros mais pra cá Os arqueiros vão limpar com quem não teria que jogar negros aqui Porque esse GMT no mal é brabo Ai meu gigante, sai dele, sai, 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 gente Vou ficar sozinho aí Só porque eu acho que não é baratão de um tiro Puxa-lo É uma boa hora Beleza 6 pontos Volta aqui você, vai se machucar muito Matamos o Tyrion, demorou, mas é cair Tão uma maga aqui no meio, vai morrer rapidinho Tão uma missãozinha punk de Elvas aqui, meu amigo Eu acho que vamos ter mais um grito A gente pode esperar só brigar aqui porque a gente tem apoio dos arqueiros Os imortais podem continuar indo para cima dos caras E quando vocês buffam nas eróis eles ganham proteção Os imortais podem continuar indo para cima dos caras Eu acho que eles vão vir aqui para cima dos meus orcs Uma guarda marinha aqui agora Os arqueiros goblins dos reforços estão jogando explosivos loucamente E para aí, eu me coloquei à fórmula O que aconteceu? Seu inimigo está chegando A gente vai ficar fazendo isso Vai mudar o trabalho Essa Roma está aqui A gente está aqui A gente tá aqui A gente tá ali Não vai sair Se não, eu vou sair Se não, eu vou sair Eu vou sair Os robôs deles também estão nas ultimas Esse fone do Leafire também é dos meus aliados que ta foda Os caras jogaram todos cruzando a gente ao ver jogando inimigos 50! Firewood, Firewood, robôs A Larry apareceu aqui, vamos pegar ela Os matadores carmesim estão nas ultimas ali também Tudo depende dos imortais aqui Enquanto a liderança deles estiver alta ninguém morre Teoricamente se eu dei de inabalável pra eles Toma eles de inabalável eles nunca vão morrer Acabei de conseguir quebrar a unidade Eles nunca vão poder morrer com a inabalável Ali dentro deles não vai cair Mas se a vida chegar a zero acho que... Não, literalmente não Porque ta falando que as entidades não morrem É, as entidades não podem morrer com a habilidade estiver ativa Então meu amigo Eu vou pegar um estrangeiro de disciplina e colocar neles Eu quero ter essa historia Vamos jogar só eles Vamos jogar só eles Então se funcionar essa teoria ele só não exerce sozinho A Larry ta quase, ta nas ultimas Eu vou pegar um efeito O que é meu irmão? Eu sou o mais Google Agora eu vou pegar um munição! O que é meu irmão? 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 Eu vou pegar um franque! Eu vou pegar uns franqueiros Aqui nós vamos! Mais um general morto Aquece a guarda argente agora Para de jogar explosivo na gente seu imbecil Fácil! Tups is there! RUN BOYS! SMASH HIM! Let's kill him! ARA BOYS! Where is the scrap? Let's fight! Fácil! ARA BOYS! Só uma ama da rainha eterna aqui O que é esse mago dos céus aí? Ainda bem que eu não vim dependendo de magia Porque a guarda argente tem muita defesa mágica Arabois, pregunte-se, movendo rápido! Nenhum imortal morreu ainda. É muito bizarro isso, mas é maravilhoso. Eu realmente queria deixar eles na balada, acabou. Caralho, que batalha, que batalha. Essa foi foda. Tyrion com a única cidade que ele tinha. Ele deu uma batalha muito digna aqui. Tem muita gente do lado de fora, então vou tentar matar algumas unidades aqui. Imortais os caras saíram isso. Enquanto a liderança estiver alta, aparentemente sim. Adorei, adorei, adorei. Vou precisar muito de uma bandeira que deixe eles inabaláveis para testar minha teoria. Vou mandar só eles na batalha. Se funcionar... Mas eu acho que quando a vida zerar e vai morrer as entidades querendo ou não, não é possível que eles vão ficar com 0 de vida com 60 unidades vivas. É isso. Só por curiosidade, quanto de dano vocês deram? 7 mil e vocês? 13 mil, 15 mil, 11 mil, 5 mil, 9 mil, 9 mil, 10 mil, 24 mil... Ah, sai fora da cidade agora que esse Vale da Gaia aqui, pelo amor. O problema é que o Vale da Gaia é uma região de floresta, então é inadequado para a gente. Mas tiramos a última cidade aí do Tirion. Ultuan sem defesa. Agora que Mar dos Guerreiros Azur morreu, o que será do Reino Insular que ele jurou proteger? Derrotou Tirion. Ataca corpo a corpo mais 2 para o exército e os recrutos mais 1 para todas as unidades. Rainha subalterna. Os elfos nobres precisarão de um novo título para a querida rainha, pois está claro que ela não é eterna. Derrotou a Léria. Obediência mais 4. Reserva de poder dos ventos de magia mais 5. Preserve-se e crescimento mais 10 no conhecimento local. Engenharia de combate. Você traz tabelas eletiméticas para o circo. Isso aí promete. Tá, pode colocar essa aqui. O recrutamento não vai compensar nada aqui. Dinheiro também não. Então nem pense. A coisa que eu realmente preciso fazer, que eu falei né. Estandarte da disciplina. Atributo inabalável para a unidade que tivesse a bandeira. Vocês já sabem para quem que vai isso né. Preciso falar. Para testar minha teoria. Ok, sol púrpura. Finalizar aí os pontos da bruxa. Realmente o reverse carregou mano. Põe isso aqui para ajudar na manutenção dos squiggies. Vem para cá. Você... Vem para cá. Mesmo que você está na atrição é só acampar que passa. Vem para cá. Vem para cá. Muralha aqui. Alt-de-door para o level 4. Muralha aqui. Melhor o tesourinho. Quem deveria ser? Gostinho de magia! Esses aqui vão se matar no exército do Vale da Gaia, então vamos continuar atacando aqui o otário Antes que ele consiga montar mais exército Isso vai ser escuro! Pedra de poder. Quando um arcanista esfrega uma pedra de poder, o artefato brilha por um segundo antes de apagar-se para sempre No entanto, naquele momento os ventos de magia sopram uma tempestade Agressor confiante. Confiança é a chave de sucesso para o de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Vou tirar esse pé aqui Continuar bufando os gobos Muralha aqui, tesouro Ainda temos dois turnos para aproveitar nossos exércitos secundários e vamos ver que prêmio a gente vai ganhando Espero que seja a Aranha de Lava, o que eu falei Porque a Aranha de Lava é top! O Panzer está com fome, ele sempre está Esse é o meu segredo capitão, estou sempre com fome Mas a Aranha de Lava subiu ali, não sei porquê Não me surpreenderia se o Eltion chamasse os skillings para brigar comigo, viu? Já te chamou cada facção WTF Pode pegar essa ai, que daqui a pouco eu estou voltando Fica tranquilo Só tive que fazer uma pausa ali no Vale da Gaia Fica tranquilo Fica tranquilo Coisa pra Dedéu, ta ficando muito lotada aqui Bota uns bichos para trabalhar. Duração de recrutamento global, menos um turno para todas as unidades. Capacidade de recrutamento global, mais dois. Beleza. Seguimos para cá, estão tentando montar exército ainda. Nada tão perto do que eles conseguiam recrutar antes, mas ainda assim, a exorção automática é o meu dele. Esse daqui pode dizer a manutenção dos orcs. Primeiro vamos chutar essa galera aqui. Provavelmente vão matar meus dois monstros nessa exorção automática. Na guarnição que eu duvido que vai ser. Vamos ver. Surpreendentemente não foi. Eu poderia atacar a Laryl ali, mas é meio difícil. Esse exército de vida cheia, se ele vem pegar só com o exército principal eu morro. É meio difícil, não tem onde repor aqui. Precisava realmente dar uma reposição do exército. Podia ficar aqui acampado. Estar no ar. Acho que eu recupero mais do que ficar na região ali zoada. Ataca aí e não deixa os orcs mortais matar eles? Será que funciona mano? Será que vai funcionar na teoria? Acho que nem precisa. Agora a gente pega aqui e vem pra cá. Só um pouquinho de reposição. Provavelmente eles vão querer pegar a região ali debaixo dessa daqui. Que dá sem guarnição. Mas aí não tem problema. Então ali vai ser difícil de manter mesmo. Porque realmente não tem exército pra brigar com eles agora. Mas eu não acho que eles vão abandonar a cidade ali não. Então ali tem bastante gente interessante pra recrutar ali. Vamos atacar o portão. Acapalha mais eles. Assim eles não podem passar aqui. Maldada a gente já viu algumas vezes. Tori chamava pra engordição. Decido a brincar mesmo. Se não quer então, tchau. Eita! Tem que ir embora. Eita! Esse maluco! Então vamos lá chutar um Zelfo porque está precisando. Seria mais Orcsia Imortal. A gente vai testar, cara. Com certeza tem outras batalhas para aquele general ali. Então o teste será feito. Uau! Uau! Os lindos estão prontos! Uau! Estão movendo rápido! Caralho! Por favor venha! Abra a porta! Abra a porta! Caralho! Você tem que pegar! Não podemos lutar! Abra a porta! Vem! Vem! A gente pode ir batendo o portão e não ficar tímido não. Onde vocês quiserem, tá? Eu não entendi o que aconteceu aqui não, velho! O Grão usou o rolê de quebrar o portão, velho! O Grão saiu! Agora vai lá e quebra! O Grão saiu! Agora vai lá e quebra! Oxe! Não sei lá que esse grão estou fazendo! Não sei lá. O Grão está tão gigante já de tanto comer que ele tapou o portão inteiro, velho! Não é que conseguiu bater. O maior braço de nós! O maior braço de nós! Vá lá Vamos pegar aqueles arqueiros ali. Vamos pegar aqueles arqueiros. Vamos pegar a jaula na grama Subiu nos arqueiros aqui, já expulsando todo mundo da muralha praticamente Mesmo sem espada de Kaynay, 1065 de dano de arma pro Grom Mesmo sem espada Não seja o que o Corpo é derrotado Não consegue mais! Uma vez que o Corpo é derrotado Escolta! Lá de energia! Comprester pra lá! Pega esses piqueiros aqui nesse portão do lado. Nós estamos correndo! Ufa! 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 Trouxeram uma Fênix para brigar com o Grom, é bom que o passarinho já vem assado, é, saiu fora. Não sei porque meus aliados foram antes do outro portão, mas enfim... Estão chegando no meio. Estenderam até o tapete para o Grom, olha que gentileza. Estenderam até o fim. Estenderam até o fim. E aí E aí E aí Toma, toma uma peixada na cara. Passaralha do inferno. Só tomou uma peixada na caraca A CIDADE NO BRASIL